O vento do que há pouco, o vento estava bastante intenso aqui na guarda e agora está o vento muito mais calmo, portanto, é verdade que ainda corre uma aragem mas nada que se compare com aquilo que íamos há pouco, onde havia rajadas mais fortes é também uma indicação para a fase final da corrida, menos uma dificuldade e eventualmente mais calor também, mas... E olha João Pedro, eu que nunca fui, nem nunca serei de apostas hoje atrevo-me a dizer que o Amaro Antunes será o vencedor da etapa e vai juntar a isso o título de Rei da Montanha desta volta a Portugal Esse é um objetivo consolidável hoje perante esta oportunidade de resto, o Vasco nem sequer assomba ali Sim, sim, ainda assim é o terceiro, faz dois pontinhos o problema é que o Amaro fez cinco Ainda está no meio É verdade, lá está o Cris Neyles É, ainda está o Neyles por meio, portanto se tomou apenas mais um pontinho E é apenas o... Lá está o regional da etapa a orgulhar a... a sua gente, não é? É, e não deixa de ser, João Pedro, algo também dramático para o Vasco Ele esteve virtualmente como líder É verdade da Montanha, mas não chegou a essa camisola No mesmo dia, na mesma jornada Ganhou e perdeu Lá está a corrida, faz-se instante a instante na conjuntura que é agora a seguir e a final é que conta Já na guarda o grupo seguidor soma cinco minutos e um de diferença de atraso neste caso Lima homenagem à volta na pista do Heliport Alarcón O Cris Neyles vai ser o vencedor do prémio da combatividade acaba de ser anunciado por Rádio Volta Uma forma de compensar o esforço deste jovem corredor Cheio de garra Lembra bem ali a nossa camisola Ainda não foi alcançado e portanto ainda tem possibilidades de ser terceiro classificado na etapa Não sabemos a distância a que ele se encontra mas é uma forte possibilidade ainda Lima quebra na altura não lhe permitir continuar com esta iniciativa onde ficaram os dois homens do Porto Ataques em meio da subida para o alto da torre Primeiro de Amar Antunes Depois de Raul Alarcón À vez Consolidando então a sua presença no grupo na frente A quatro ficaram Três deles eram do Porto Agora a dois serão primeiro e segundo Resta saber por que ordem Cinco minutos de diferença Estão a abordar a subida Subida final Aquela que os levará até aqui à meta As características ali estão São três quilómetros de subida Subidinha dura Porque está no final de mais de 180 quilómetros Também eles Que não foram propriamente macios E mais do que isso O facto de na fase final Ser preso e enterrado Coincidindo exatamente com a rampa mais dura Que está situada na aproximação à meta Duas vitórias de Alarcón Já nesta volta a Portugal Em volta a Samuel Calteira Deu outra à equipa Gustavo Veloso Ainda outra Em 10 E hoje Será mais uma Para a equipa W52 Porto Acabou por não aparecer mais Nenhuma equipa ali no trabalho da dianteira E muito de marca Não Muito de marca Desde a subida Desde a subida Na altura Ainda teve ali uma ajudinha Já não teve muito para dar Do Mário González Mas é claro também Creio que aí Definitivamente Entregaram a volta Aos homens do Porto A conjuntura ajudou a decidir A forma como Os perseguidores Deixaram de o ser Este não foi um grupo perseguidor Foi um grupo atacado A partir da frente A estratégia de Nuno Ribeiro resultou Num 1 mais 1 Que vão discutir os dois primeiros lugares da etapa E vão esperar sentados Pela chegada da concorrência Se quiserem Claro Podem ficar em pé Mas podem Podem esperar sentados Podem E ver na RTP Dois quilómetros para o final da etapa Aplausos para os dois corredores de Porto Se apresentam assim a solo Nesta subida final da tirada Rumo à meta na guarda penúltima Da volta a Portugal em bicicleta Ficará a faltar apenas o contrarrelógio Apenas Salvo seja De relógio de Viseu E faça-se justiça Marcos chegámos a falar disso Não estamos aqui a reivindicar nenhum estatuto Mas sempre falámos que a principal concorrência A Raul Alarcón parecia estar na própria equipa A liderança de Alarcón A concorrência Chamámos-nos de problema positivo A seguir Já podemos até falar de comportamento hegemónico do Futebol Clube do Porto E sendo hegemónico é lá dentro que se encontram então Aspas Os concorrentes ao lugar de melhor da volta Sim Durante muito tempo até hoje Até a subida à torre Até a passagem pelo Sabogueiro Continuámos a pensar Que o grande candidato a ganhar seria Gustavo Veloso Principalmente porque tinha a vantagem de estar tão perto dos adversários diretos Já não falando, claro, em Alarcón Porque esse é seu companheiro de equipa Mas tão perto dos outros e beneficiando do contrarrelógio de Viseu de amanhã Claro que não estávamos a contar Ninguém À exceção se calhar do próprio Veloso Ou dos elementos da equipa Talvez soubessem que ele não estava tão bem assim Claro que ele era o principal candidato E foi sempre apontado como tal Dentro, inclusive é dentro da própria equipa Mesmo depois da superioridade evidenciada por Raul Alarcón Na fase inicial da volta a Portugal No entanto Depois que aconteceu aquele apagão de Veloso A equipa fez pela vida Arriscou muito na forma como correu Mas conseguiu fazer a diferença Tendo este corredor Que é um trepador de eleição Ao nível dos melhores Posso dizer dos melhores Que já há assim pelo mundo fora Porque não é só aqui que ele já demonstrou Já o fez também Perante concorrência muito maior Do que aquela que tem nesta volta a Portugal Mas a partir daí Também com aquela manobra de esperar por Alarcón Que entretanto também deixou o grupo E que se juntou Neste caso a Ricardo Mestre E ao Amaro Antunes A partir daí dizia As equipas que ficaram atrás As duas equipas interessadas Ou entravam logo no trabalho E fechavam o espaço rapidamente Ou então estão à espera ainda Que talvez lá mais à frente Talvez Não Deixando passar aquele momento E chegando a perto dos dois minutos Como acontecia Quando o Ricardo Mestre abriu para o lado Claro Os dois corredores na frente Rodando apenas Mas sempre Contínuo Nunca mais possibilitou O regresso Da concorrência Dois corredores têm despontado na temporada Uma temporada em cheio Por parte destes dois Heróis da equipa W52 Porto Amaro Antunes começa logo Na volta ao Garbo Com a vitória A vitória no alto do Malhão A mais apossível Logo do início da temporada E tem tido uma época Extraordinariamente consistente Na clássica da Rábida A segunda vitória do ano De Amaro Antunes E depois O domínio No grande prémio de Torres Onde vence Uma etapa Vence a geral Vence os pontos E a montanha Ele que já foi segundo Na etapa de Setúbal Não sei se se recordam Atrás precisamente Raul Alarcón Aquela que dá a liderança Ao agora Camisola Amarela Da volta a Portugal Em bicicleta Portanto Um sinal de forma Raul Alarcón Dele temos falado Sistematicamente E como não Tem sido o herói principal Desta volta a Portugal Em bicicleta Desde a segunda jornada Fenomenal Alarcón Ele que é dos presentes Sem prova O que está melhor Deputado no ranking Já não vence Este já é Em traspas E é irónico Desde o dia 8 De agosto Estamos a 14 Porque foi ele A vencer Lembram-se No alto Da senhora da graça É realmente notável Quando ali Já amecidas No tal grupo De novo o Biscar A tentar Tentar guardar Alguma coisa Para o final Alarcón Grande volta Às Astúrias Ele foi segundo Da montanha Primeiro nos pontos E venceu à geral Claro Depois de Ter sido primeiro E duas vezes segundo Nas etapas Foi um Um arraso Completo ao Alarcón Depois em Las Rosas Na volta Ciclista À comunidade De Madrid Outra vitória Além de ganhar Os pontos Também Foi segundo A geral Em Belmonte No grande prémio Das Beiras E Serra da Estrela Chegando a Setúbal A primeira Na volta A Portugal A segunda Na chegada À senhora da graça E cá estão eles De lado a lado Apresentando-se na guarda Para este final A subir Dizias? Igor Silin Do Rádio Popular Boa Vista Descolar Agora nesta subida Fase final Para os dois Corredores do Porto Aplauso do público Já dentro Dos últimos 100 metros Quando lá atrás Di Mateus Tenta acelerar Já para ganhar margem A pensada Contra o relógio Tenta assegurar O segundo lugar Da classificação geral Como que Não adivinhar Uma coisa assim Dizia ou um Ou outro O abraço O cumprimento A homenagem E Amaro Antunes Vence na volta Meia roda Outra vez De diferença Para o segundo Classificado Que é Alarcón E um abraço Assim só significa Que há uma equipa Que vence E se comporta Como tal É um conjunto E vencem todos Ao mesmo tempo Amaro Antunes A vitória Finalmente nesta volta A Portugal em bicicleta E vão assim Quase a par Com música E tudo Na chegada Ia pensar já No contra o relógio Descansar Começam Tem o direito A descansar Já ia ver Esta guerra Que entretanto Nasce ali atrás Nos perseguidores É Neyland Muito bem Já se aproxima Também ele Da linha de chegada Será o terceiro Classificado Aí está o miúdo Líder incontestável Da juventude Continua a ser Terceiro Na etapa Acabou por encontrar Ali o seu Ritmo Marco E se Alguma coisa Demonstra Nesta volta Este jovem Mesmo com a quebra Na etapa de hoje É custos de consistência Muita qualidade Não sei porquê Mas acho que não vou esquecer Do nome dele Não Certamente Falaremos mais Nos próximos anos Deste Cris Neyland E depois lá falaremos Acerca de nomes E do que quer que seja Porque Realmente Há sempre Há sempre O Henrique O Henrique Casimir Também à procura De subir Alguns Lugarzinhos Na geral Antidual Carvalho Está aqui Atrás Sérgio Paulinho Enquanto o Henrique Casimir Vai tentando Uma vez mais Deixar para trás Os que com ele Se encontram Exclusões para A geral da volta E para a etapa Henrique Casimir À partida Oitavo Da geral A dois minutos e oito Estava ali no empate Com Sérgio Paulinho E Marque Portanto Aquilo livrará-se de Marque Companheiro Sérgio Paulinho Será propriamente Um objetivo Por causa do Controlojo da manhã Onde Marque Levará vantagem Sobre o Henrique Marque Está ali Um quilote E lá toca a Marque Outra vez A quinta do grupo Que sina Não é? Amigo Alejandro Marque Não se veria No início Desta volta Neste papel Mas faz ele também Uma etapa Extraordinária De desempenho Para a equipa Gan de Gregário De facto Porque Mais não podia fazer Mais do que isto Não há maior generosidade Assim Ele tinha anunciado Que iria trabalhar Para Rinaldo No Centino E No Centino E bem lhe pode agradecer De facto Aquilo que consegue Até ao momento 37 quilómetros De média De etapa Já passaram Três minutos E algo Desde que chegaram A meta Os dois primeiros Da W52 Porto E estaremos ali Para os últimos metros Com seguramente Uma maior discussão Entre este grupo Também E Mateus Posição De Mateus Foi primeiro ontem Na chegada Da etapa Biscarro Esforço Mar Matunos O tanto querer Que também se revela Está aqui Então tem o mesmo tempo Chris Neyland Se bem tentou Mas já chegou O minuto e 28 Terceiro lugar Bravíssimo também Vicente Mateus Primeiro duro Grupo Atacado O 4.41 A chegada Rinaldo E edição E edição A volta dos 90 anos Está a chegar Ao final Falta fazer a análise Do que estava Por trás Destas Imagens De alegria E de todas As outras Que vimos E agora A seguir Escalpilizamos Com a reportagem Do cadete Carlos Manuel Albuquerque A análise Do Marcos Chagas Sobre o comando Da Inês Gonçalves Até já Tchau